Salve galera, sou o Jefferson Guedes da God Bless Art, sou surfista, cita plástico. Poxa, dessa vez aí agora o trampo vai ser uma flor de lótus, foi uma ideia que veio na minha mente aqui, vão ser 5 telas no tamanho de 2,30m no total. Vai ter uma parada um pouco diferente assim que me inspirou bastante, acabei ganhando de presente um CD da banda Terra do Nunca, poxa ouvindo várias músicas deles ali teve uma que porra inspirou pra caramba pra fazer esse trampo. E espero que vocês gostem do que vocês vão ver, tamo junto, tudo nosso, God Bless. E ao clarear os sentidos se retomam, e o sol te guia rumo ao que sonhou. Pra sempre eu vou viver, se morar no coração de alguém. Pra sempre eu vou viver, se morar no coração de alguém. Pra sempre eu vou viver, se morar no coração de alguém. Que o mais forte esconde o seu poder. Buscando na vida por short a saída que faz viver ou faz pulsar mais Ouvido no jazz não olha pra trás mais Que loucura é essa de se arrepender Muitos loves, uma só morte, sempre o mais forte, 100% pra viver Pra sempre eu vou viver Se morar no coração de alguém Pra sempre eu vou me dizer Que o mais forte esconde o seu poder Pra sempre eu vou viver Se morar no coração de alguém